Olá pessoal, tudo bem? Ainda aqui na cachoeira, vou ver se dá pra ir lá, lá atrás lá, vamos lá. Parquei ali correndo por conta da água, e o lugar aqui é muito topo. Eu acho que pode ir por lá, porque não tem placa, não tem finalização nenhuma, então eu vou chegar lá. E aí galera, o que tá molhando é o celular. Então galera, aqui até dá pra ir mais, mas o problema é molhar o celular. Você tá vendo aquela brisa de água? É isso aí, ó. É isso aí. A turma lá, minha galerinha tá lá, ó. Muita água, muita água mesmo, lugar muito bonito. E aí E aí E aí E aí E aí A cachoeira já viu, não é só aquela cachoeira lá não, tem só o outro aqui, o cara banha. Tem um pessoal banhando aqui que faz até massagem, eu acredito, entendeu, muito legal, então próximo da outra ali tem essa aqui, pertinho mesmo, e dá pra gente apreciar a natureza aqui, negócio top demais, show de bola. Muito obrigado a todos aí, forte abraço. Galera, valeu, muito obrigado aí por assistir os vídeos, muito obrigado aos inscritos, muito obrigado a todos. Inscreva no canal aí, deixa o like, compartilhe o vídeo, forte abraço a todos.